Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Pessoal, olha só, estamos com a nossa conta aqui aberta, uma delas, né? Nós aplicamos, essa conta aqui não conseguimos tirar nada até agora, tá? Essa conta aqui nós não conseguimos tirar nada, 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 né? Aplicamos 400 reais nessa conta, uma proposta de ter 800 reais de volta, mas até agora nada. Estamos com o pé atrás porque tentamos fazer contato com o Marcos Faria e o mesmo mandou uma mensagem eletrônica, dizendo para aguardar que ele está tentando resolver o problema. Agora é aquela situação, pessoal, eu, a gente aqui do canal, a gente divulga, a gente entra nessas empresas, mas nós não temos segurança nenhuma, a verdade é essa, não temos segurança nenhuma. Tentando entrar na próxima conta minha aqui, essa nossa próxima conta, vamos ver aqui. A outra conta que nós temos é essa aqui. Essa é a nossa outra conta, a plataforma continua no ar, temos esperança da Station Trade continuar. Mas sabemos que essas plataformas, nós passamos muito risco, né? E não é a primeira vez que nós já perdemos dinheiro nessas plataformas também, não é a primeira vez. Entramos com capital de 100, 100 reais, um capital pequeno, mas depois colocamos outra cota de 100. Aqui, você pode ver aí, uma cota de 100, entramos, depois no mesmo dia colocamos uma outra cota de 100. Totalizando aqui seria 200 e 200, né? Uma proposta de 400. Por que é que nós conseguimos retirar de tudo isso aí? Isso aqui, você está vendo aí do outro lado? Aplicamos 600 reais na Station Trade e tiramos até o presente momento 140 reais. Ou seja, estamos com 460 reais dentro da empresa, com quase 500 pratas. Se a empresa sair do ar, ou se a empresa deixar de vigorar, perdemos esse valor, 460 reais. Torcemos para que o Marcos Farias tenha consciência, né? E que continue com a plataforma pagando do jeito que estava pagando as pessoas. Então, você fica atento, fica alerta aí do outro lado. Nós aqui do canal Investimos Segredo não gostamos de sacanagem, de mentira. Marcos Farias nos informou que iria ficar de dois a três meses. E isso foi falado no canal diversas vezes. Marcos, temos o WhatsApp registrado aqui. Conversas com o Marcos Farias, né? E ele informou que ficaria com a plataforma durante dois a três meses. E a plataforma não tem nem 15 dias. A plataforma não tem nem 15 dias. Vamos simular aqui uma compra. Vamos simular uma compra aqui, ó. Simular uma compra para ver o que vai acontecer aqui. É só uma simulação que nós estamos fazendo aqui, tá, pessoal? Vamos ficar muito atentos com essas plataformas, sabe? Muito atentos. Empresas que nos passam uma credibilidade até o presente momento é a B2C Brasil, Midas Trend. A, dois, três, estamos aguardando aí agora, quarta-feira, para ver como é que vai ficar a situação. Se os saques serão liberados ou não. Aí, ó, estamos tentando fazer uma... Ah, parabéns. Fatura foi gerada. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Para fatura, está gerando. Aí, ó. Mas eu aconselho vocês do outro lado. Se você está assistindo esse vídeo agora, não invista na Station Trader até ter segundas informações. Aqui, ó. Marco e Santo Faria. O nome dele aqui, ó. Está aqui, ó. Titular. Marco e Santo Faria. Queremos uma posição da Station Trader. E você que está assistindo o vídeo, cuidado. Não colocaremos nosso link de cadastro nesse vídeo, não. E outros vídeos nossos que estão aí no ar. Se Marco e Santo Faria não se posicionar, o mais breve possível. E tiraremos os vídeos do ar. Porque não há condições, pessoal, de sermos enganados por esse tipo de empresa. Tá bom? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos torcer que tudo corra bem aí. Tá bom? Porque nós estamos também com capital investido nessa empresa. Tá? É até aí, tá bom? O canal investido sem medo. Mais cautela a gente tem que ter, pessoal. A gente tem que ter cautela. Não temos medo, mas temos que ter cautela. Porque, infelizmente, nós não podemos confiar em ninguém. A verdade é essa. A verdade é essa. Só em Deus.